Muita publicidade em cima deste filme de terror da Netflix chamado Verônica, que na verdade conta a história de uma jovem que viveu em Madrid, na Espanha, durante a década de 90. Verônica, como é o próprio nome do filme e o nome da personagem principal, era uma garota muito bonita e alegre, que na época tinha seus 15 anos. Passava seus dias se revezando entre os cuidados com os três irmãos mais novos e suas saídinhas com suas amigas adolescentes. Já sua mãe, que era viúva, trabalhava por longas horas diariamente em um bar. O que ela não imaginava é que após participar de um jogo de Ouija, ou seja, aquele tabuleiro de se comunicar com os mortos, sua vida passaria a ser terrivelmente atormentada. O filme teve sua estreia no último dia 25 de fevereiro de 2018 na Netflix. O que eu vi foi a tentativa de se criar um mix de várias histórias de terror convencionais que nós já vimos. Nada de novo. Existe até um momento que aparece uma freira, que na verdade é uma anciã, que mora ali dentro da escola, né? Que na verdade é uma entidade conduzida por outras freiras, que é uma figura muito sinistra, que acaba se comunicando em alguns momentos com a Verônica. Ela é viva, ok? Mas ali eu observei, por exemplo, uma tentativa de fazer uma referência ao Valak, por exemplo, de Invocação do Mal. Ou pelo menos vamos colocar essa figura sinistra pra gente tentar dar o medo. A respeito do tabuleiro de Ouija, não é novidade nenhuma. Eu, particularmente, já estou cansado de ver filmes que trazem essa mesma proposta de adolescentes que tentam se comunicar com os mortos e que no final das contas apenas um ali acaba se dando mal. À medida de que a coisa começa a se desenrolar, eu achei até mesmo mais interessante, por incrível que pareça, o cotidiano da Verônica. Ele requeria muita responsabilidade por cuidar dos outros três irmãos a partir do momento que eles também começam a ser atormentados. Afinal de contas, essa espécie de criatura que ela invocou através desse jogo de tabuleiro de Ouija acaba indo também pra casa dela pra tentar possuir toda a família. No desenrolar da trama, a gente acaba observando que é aquela mesma tentativa dos espanhóis que fizeram o filme tentar seguir a linha do cinema americano. Talvez se eles tivessem seguido aquela própria linha, por exemplo, como a Espanha já fez ótimos filmes de terror e suspense, por exemplo, eu me recordo muito do Orfanato, os próprios Olhos de Júlia, que foram feitos, inclusive, por pessoas que trabalharam com o Guilherme Del Toro. Eu acredito que talvez essa linha do Verônica fosse, sabe, de fato da maneira que eles se prometeram. Netflix fez um estardalhaço, chegaram a fazer algumas campanhas publicitárias falando que o filme era um filme de terror dos mais aguardados de todo o tempo. Não, passa muito longe disso. Na verdade, é uma coletânea de vários pedacinhos de produções americanas, todas coladas ali pra tentar dar a junção em um filme de terror que, na minha opinião, é mais do mesmo e vocês podem sim assisti-lo. Eu acredito que quem for ir até assistível em alguns momentos, mas requer paciência pra aquele tipo de pessoa como eu, que está cansado de assistir filme de terror, que sabe exatamente como que a coisa vai terminar, que sabe exatamente como ela é conduzida e, passo a passo, que as cenas vão sendo desenhadas na tela, a gente já sabe o que está por trás daquele corredor, o que vai aparecer por trás da porta e quais são os barulhos que eles vão estar colocando ali pra tentar tirar a gente da cadeira do cinema ou, melhor dizendo, como é um filme feito aqui pela Netflix, pra tentar tirar você do sofá. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.